Música Vamos lá, começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora, vem junto comigo, eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região neste dia 9 de abril de 2019. Você participa aqui junto com a gente, mandando aí os problemas, as situações do seu bairro, da sua rua pelo nosso WhatsApp. A gente coloca aqui o número na sua tela para você anotar e mandar tudo o que é notícia aqui para a nossa redação. Se inscreva no canal da TV SB Notícias, dá um joinha e também clique aí no sininho para que você possa ser avisado todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Vamos lá então, pessoal. Vamos lá. Vem junto comigo aqui, ó. Uma explosão. A gente começa falando deste acidente que ocorreu na cidade de Sumaré. Uma explosão seguida de incêndio que matou duas pessoas. Foi ontem, segunda-feira, por volta das 11h55 da manhã. Veja só, a ocorrência foi registrada e uma das vítimas, inclusive, é este rapaz aqui, ó. Esse rapaz, esse homem, né, o Tiago Albino Benedito, de 40 anos, foi, infelizmente, morto através deste incêndio, desta explosão. E outra pessoa também. Agora, veja só, em nota, a Prisma Brasil Grupo lamentou as mortes dos trabalhadores. No momento, a empresa trabalha para atender as famílias das vítimas e segue na investigação da causa deste acidente. Lamentável, lamentável mesmo, né, o que ocorreu lá ontem no centro, nesta empresa, né, no centro de Sumaré. Os nossos sentimentos aos familiares dessas duas vítimas, inclusive, barbarentes. Olha aí, tem prestação de serviço agora aqui no Jornal da TV SB Notícias. Atenção, você eleitor, você munícipe aqui da cidade de Santa Bárbara, preste muita atenção. Você que ainda não fez a biometria, né, obrigatória, No sábado, dia 13, o cartório eleitoral de Santa Bárbara do Oeste irá funcionar e o horário especial não precisa fazer agendamento. O horário será das 8 até as 2 da tarde. Você deve comparecer até o cartório eleitoral com os seguintes documentos em mãos. Atenção, RG, CPF e comprovante de endereço. O cartório eleitoral aqui de Santa Bárbara do Oeste fica na Rua Tupis, número 1146, no Jardim São Francisco. A gente coloca aqui o número para você obter mais informações, que é o 3454-3777. Gente, vai lá, faça já a, né, a sua biometria, né, obrigatória, e preste atenção, quem não comparecer vai ter o título cancelado, não vai poder votar nas eleições do ano que vem, e ainda terá uma série de impedimentos, além da multa também, viu? Vai poder tirar passaporte, participar de concursos públicos e contratar, né, financiamentos em instituições financeiras, ou seja, empréstimo aí, bancários. Então, no sábado, dia 13, horário especial de funcionamento do cartório de Santa Bárbara do Oeste, das 8 da manhã até as 2 da tarde. Agora vai ser no dedinho, né? É, agora vai ser, ó, você vai lá, né, põe o seu dedinho na hora de votar, vota, bem votado, vota certo, para que você possa cobrar aí dos nossos governantes as melhorias, não só do município, mas também do nosso país. Bom, choveu bastante de ontem para hoje, as chuvas registradas aqui no município de Santa Bárbara do Oeste, principalmente ontem, segunda-feira, olha aí, imagens do Ribeirão dos Toledos, transbordou no trecho ali do bairro Jardim Conceição. A Defesa Civil esteve monitorando o local, moradores estão em estado de atenção, aquele problema antigo que até hoje ninguém resolveu, ninguém solucionou, que acaba transbordando o Ribeirão e as pessoas acabam perdendo móveis, as pessoas acabam ficando desabrigadas, algo tem que ser feito para que essa situação possa ser resolvida. É muito triste, né? As pessoas lutam tanto para construir as suas casas, construir a família, comprar móveis e, no fim, acabam perdendo tudo na primeira chuva intensa que tem aqui no município de Santa Bárbara do Oeste. Bom, o Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui, mas antes eu quero te fazer um convite para comparecer hoje na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. hoje vai ter a votação, a votação do projeto de lei do Poder Legislativo, aqui do município barbarensse, do projeto de lei que vai impedir a soltura de fogos de artifícios, aqueles que fazem barulhos aqui em Santa Bárbara do Oeste. Você que é contra, você que é a favor a esse projeto de lei, compareça lá na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, hoje a partir das duas horas da tarde. A participação popular é de extrema importância para projetos polêmicos, polêmicos como esse daqui da soltura de fogos de artifícios que fazem barulhos, os famosos estampidos. Tchau, pessoal. Por hoje é só. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho